Bem-vindo ao podcast aqui da Axie Select, eu sou o Thiago e eu serei o host hoje, enquanto aprofundamos aí no inovador programa de alocação da Axie Select e hoje trazemos a vocês Carlos Dallagrana. Carlos tem operado com a Axie e se juntou ao programa da Axie Select. Prazer, Carlos, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para participar desse podcast hoje. Prazer, Thiago. Muito obrigado pelo convite. Bom, comecei a operar pela Axie com a Axie há oito meses mais ou menos, então foi no final do ano passado. Então, desde então, assim, eu venho vivendo esse dia-a-dia de trade e fazendo as operações e conhecendo a corretora como um todo, assim, e tenho gostado muito, viu? Pô, bacana. E quanto tempo você está na Axie, assim, em geral? E se você também puder falar sobre um pouco sobre a jornada até agora dentro da Axie? Olha, então, como eu falei, né? Então, eu entrei na Axie, assim, eu descobri a Axie, assim, por meio de grupos que a gente tem, de traders aqui no Brasil e tudo, e veio, então, assim, apareceu, então, chamou bastante atenção, né? Inicialmente, porque é uma corretora, assim, bem solidificada, né? Está há mais de 10 anos no mercado, é uma corretora confiável e tudo mais, né? Então, vem esse começo. Então, isso chamou muita atenção no início e já abri conta, já de início, assim, já na primeira semana que eu conheci, já abri conta, já fiz depósito ali e já comecei a operar, né? Assim, porque, entre outras, assim, que chamou bastante atenção, assim, são os spreads que são bem competitivos, né? Então, são spreads baixos, assim, para o mercado em geral. Então, isso tudo vem agregando, né? Porque vai dando mais tranquilidade para se operar, porque se tem estabilidade da corretora, o suporte técnico, né? Também é um fator que tem que ser destacado, porque o atendimento é muito, assim, direto, é bem assertivo, assim, sempre quando a gente procura, né? Então, a gente sempre tem um retorno positivo. Então, assim, essa jornada até aqui tem sido, assim, muito boa, assim, e recomendo, assim, a quem ainda não conhece a Axie, assim, que venha fazer parte também da equipe, né? Do time todo, dessa família que é a Axie, né? Ah, legal. E na criação, você disse sobre criar a conta e tudo mais, né? Nesse processo de criação de conta, você achou todo o processo fácil e rápido? Como que foi, assim, seu primeiro contato com a Axie, assim, quando foi fazer esse processo? Olha, não só esse processo, acho que a plataforma, né? O website inteiro, ele é bem intuitivo, né? Então, assim, é tranquilo de se fazer, né? A gente também, eu sou formado em análise de sistemas, análise de sistemas, então eu tenho, assim, uma familiaridade boa com tecnologias, principalmente a parte de web, né? Mas, assim, eu acredito que uma pessoa, assim, tranquilamente, ela entende, ali, o que ela tem que fazer, são passos simples e o retorno é muito rápido, né? Quando você abre uma conta, então, rapidamente, você já tem, né? O retorno e tá com a conta aberta e é bem tranquilo, né? Assim, né? Sim, ah, legal. Carlos, o que você diria que levou a escolher a Axie como corretora? E se você também puder falar sobre alguma coisa que mudou na maneira como você opera desde que entrou na Axie. Tá certo. Bom, eu vou começar pelo que mudou, assim, porque é uma coisa, assim, que é interessante, porque muitas corretoras que a gente acaba fazendo, assim, as negociações, elas não te dão uma estabilidade boa, né? Então, como a Axie já tem essa estabilidade boa, somado às taxas que são bem competitivas, o que você ganha com isso? Você ganha tranquilidade, né? Na verdade, então, que vem agregar bastante no psicológico, né? No mindset. Então, isso tudo, assim, você já acaba eliminando uma boa parte da preocupação que você tem quando você vai entrar no mercado para fazer as negociações, né? Então, mudou bastante, assim, eu me sinto bem mais tranquilo quando eu estou operando pela Axie, assim, com certeza, né? Pô, que bacana. Que legal. E como trader da Axie Select, do seu ponto de vista, quais são os recursos de destaque do programa da Axie Select? O que você acha que diferencia este programa de alocação de uma dúzia ou mais de outras que oferecem um serviço parecido ou até as próprias, né? Mesmo as proprietárias que a gente vê por aí no mercado? Olha, tem alguns destaques aí. Eu acredito que o primeiro deles, assim, você consegue iniciar um programa de expansão de capital, né? De crescimento de capital com baixo investimento, né? Que, né? Você começa aí com 500 dólares, então é uma quantia que você entra e você já é alavancado no primeiro momento, assim, então, assim, é algo que se diferencia, assim, esse é um programa pensado para que o trader evolua, né? Então, esse é um ponto interessante. Outra parte que eu acho interessante é que, em comparação de mesas que tem por aí e outros programas é que você está dentro do Axie Select, você está fazendo suas negociações e, de repente, acontece de não dar certo e você chega lá no limite máximo de perda. Então, você perde 10% de 500 e vai perder 50 dólares. Então, assim, tipo, você está com 450, então, para você chegar nos 500 de novo, você está com 500 de novo, você pode recomeçar novamente. Então, assim, esse lado é interessante em comparação dos outros. O investimento que você tem inicial é que seja parecido, lógico, dependendo do tamanho é muito maior o investimento, mas vamos colocar que, se fosse parecido, você atingiu esses 10%, vamos dizer, de perda, você perde todo o investimento, né? Perde os 500 dólares, vamos dizer. E na Axie você tem essa vantagem que, então, te deixa também mais tranquilo de saber que, se você errar, você tem chances de se recuperar e voltar a evoluir, né? É, isso é verdade. Isso é verdade. Algo que a gente escuta bastante, né? Da grande maioria, na verdade, dos clientes que participam hoje do programa. E você acha que, na sua opinião, né? Você acha que, por não ter um tempo máximo para atingir metas e, ou até a pontuação Edge em si, você acha que esses dois, essas duas, esses dois elementos, digamos assim, têm te ajudado como trader? Como que você acha que isso, não somente para você, mas para todos que estão participando do programa, você acha que isso é importante, realmente, ou como você tem achado? Não, é bem importante, né? Assim, até é bom você ter tocado, que acho que era uma das coisas que eu iria falar também, mas a tranquilidade que você tem de poder operar durante 30 dias, 60 dias para você atingir uma meta, é muito tranquilo, se você for dividir o quanto você precisa pelo número de dias que você tem para operar, você precisa fazer quase nada por dia, então é, deixa uma tranquilidade muito boa, né? E qual que foi o outro ponto mesmo que você comentou, fora o tempo que a gente tem aí? Eu disse que a pontuação Edge. A pontuação Edge, claro. Então, é muito bem pensado, né? Os cálculos ali que são feitos ali, ele consegue puxar exatamente o que o trader faz exatamente, então você consegue avaliar o trader de uma maneira bem justa, acredito, né? Assim, então é muito legal mesmo o sistema de pontuação Edge. Ah, legal. Quais você diria que são as técnicas e a mentalidade que ajudaram em sua jornada de trading com a Axie Select até agora? Olha, a técnica, eu acredito assim que para mim o que funciona bem no mercado Forex, eu gosto muito de Smart Money Concepts, né? Então, e Price Action, né? Então, eu meio que sigo essa linha quando eu estou fazendo minhas análises ali e por vez ou outra eu tenho sempre ali na mão um indicador técnico que também eu gosto muito, que são dois, né? Que eu uso bastante, que me ajuda a ter uma noção de volatilidade, que são as bandas de bode, né? E também o RSI, né? Que mede também a força do movimento, exaustão e tal. Então, isso tudo somado, então você tem uma técnica que te dá uma estratégia boa de ganho, retorno e acerto bem interessante, né? Então, a questão da técnica, assim, é muito boa. Agora, a questão também aí da parte da mentalidade e tudo, eu acredito que o grande segredo mesmo é estar tranquilo, né? Sabendo que o que você está fazendo é o certo a ser feito. Você tem que fazer aquilo e ficar tranquilo com aquilo, né? Então, o gerenciamento de risco é uma coisa que se destaca nesse momento. Se você tem um operacional, uma estratégia de trading que você consegue ter um operacional, um gerenciamento que te dá um retorno maior que você perde, certamente você vai ter bons resultados no final, né? Na soma entre as perdas e ganhos, né? Os ganhos sendo maiores, né? Obviamente, vai dar certo no final. Então, né? Essa parte é, então, o gerenciamento de risco dentro dessa questão do mindset eu acho fundamental para ter de deixar tranquilo, né? Pô, legal. É muito legal, Carlos. E acredito, né? Que com toda a sua estratégia que você acabou de falar e tudo mais, você, então, está pretendendo chegar o mais rápido possível ali no estágio de um milhão. Estou correto? Corretíssimo. Nossa, esse é o objetivo, né? A vontade de chegar lá é o que motiva, né? Então, assim, é um ponto assim que você, realmente você tem a satisfação de saber que você conseguiu fazer algo que realmente não é fácil, né? Assim, as pessoas veem aí que é algo fácil de se fazer. Não é fácil de se fazer, mas não é algo impossível. É plenamente possível, né? Claramente possível, né? Eu vejo isso acontecendo. Então, é uma questão de tempo, né? E nesse programa do Axe, se as coisas forem fluindo como previsto, é algo que você consegue em menos de um ano, né? Então, é algo, assim, que motiva muito, né? Assim, pretendo chegar lá e comemorar junto com vocês depois. Pô, que bacana. E acredito que, né? Chegar nessa fase, a última fase de um milhão, realmente, lógico que a parte financeira em si é algo muito bom, obviamente, mas eu acho que também a sensação, né? De você ter chego na última fase, aquela sensação de vitória, que realmente você se provou a si mesmo, né? Que realmente conseguiu, você é bom naquilo que faz, eu acho que é uma sensação que talvez seja realmente muito boa, né? É isso, eu acho que é a outra parte, né? Vamos dizer assim, que vem, o que vem é o que você não perde mais, né? Isso aí você nunca vai perdendo a vida, né? Essa sensação, esse prazer de saber que você deu o seu melhor e você chegou onde você queria, né? Conquistar o seu objetivo, então é uma satisfação, né? De plenitude total mesmo. É, verdade. E antes da gente terminarmos, você tem algum conselho para outros traders que desejam se juntar à Axie Select ou se tornar traders financiados? Olha, eu diria a primeira coisa é para conhecer a Axie, né? Que a partir do momento que se conhece a Axie, a história, se sente confiança na corretora, a empresa como um todo, você conhece o plano do Axie Select, que é um plano diferenciado, né? Então você já é a primeira coisa que eu acho que a pessoa deveria fazer. Conhecendo a pessoa já pode ter um vislumbre do que ela tem pela frente, né? E daí, no mais, a pessoa tem que, com certeza, se ela mesma vai operar manualmente, né? Ela tem que estar sempre sabendo e focada nesse tripé, né? Que a gente estava comentando, né? Que é a questão da técnica, né? A pessoa tem que ter uma técnica, uma estratégia eficiente, né? Tem que ter um gerenciamento de risco bom, né? E um mindset blindado, né? Porque o mercado é soberano sempre, então você tem que estar sempre tranquilo porque vão ter dias que você vai ganhar, vão ter dias que você vai perder, mas se você tiver um bom gerenciamento e uma boa técnica, você vai lograr êxito no final também, né? É, isso é verdade. Bom, Carlos, é isso tudo por hoje. Obrigado a você por dedicar o seu tempo e seus valiosos insights aí sobre a sua jornada com o Axie Select. Estamos ansiosos, tá? Para te tê-lo de volta em breve para discutir, né? Talvez você chegando ali na primeira, na última fase, né? Como a gente falou. Então, estou bem animado e te vejo até a próxima, tá bom? Tá bom. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, foi um grande prazer conversar com você, Thiago. E é um grande prazer fazer parte desse, da Axie Select, né? Que é uma grande família, me sinto em casa com vocês. Obrigado e espero retornar aqui quando tiver atingido aí a um milhão, tá bom? Vamos nessa, essa é a meta. Então tá certo. Obrigado. Obrigado, Carlos. Até mais. Obrigado, Thiago. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.